A gente começa esta edição falando da solenidade que acontece neste momento na Câmara do Rio. O advogado e administrador de empresas, Wander Aloysio Giordano, recebe o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. A repórter Simone Braga está no plenário do Palácio Pedro Ernesto e traz agora ao vivo os detalhes da homenagem. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rio TV Câmara. Estamos aqui acompanhando a solenidade de homenagem a Wander Aloysio Giordano, que é advogado e administrador de empresas. A iniciativa é da mesa diretora em conjunto com a vereadora Tereza Berger. Muitas homenagens já foram feitas aqui para o nosso homenageado de hoje e nesse momento aqui o homenageado está recebendo o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. A vereadora Tânia Bastos também já fez a sua homenagem. Estão presentes aqui na solenidade várias autoridades do judiciário e também deputados federais e do setor de comércio e economia aqui do Rio de Janeiro. Wander Giordano nasceu em São Paulo, é advogado e administrador de empresas com MBA em gestão de negócios pelo IBEMEC do Rio de Janeiro, é vice-presidente institucional do Grupo Multiplan e também é membro do Conselho da Associação Brasileira de Shopping Centers. Wander Giordano tem atuação com destaque em reconhecidas instituições do Rio de Janeiro como membro do Comitê de Segurança Pública da FIJAM e vice-presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro e como conselheiro da Associação dos Shopping Centers coordenou iniciativas importantes relacionadas ao controle da pandemia e a retomada das atividades econômicas do setor. Antes da solenidade eu conversei com o homenageado, com o presidente da casa, o vereador Carlo Caiado e também com a vereadora Tereza Berger. Vamos acompanhar? O Wander é um líder no nosso Rio de Janeiro, ele está sendo tornado hoje oficialmente carioca, mas ele é o mais carioca de todos, representa uma multinacional, uma empresa muito importante que é o Multiplan, no qual, por exemplo, foi o pioneiro do shopping que levou o nome do Rio de Janeiro a fora do que é o Barra Shopping. No meio da pandemia investiram num shopping em Jagarepaguá, construíram um shopping também lá atrás e uma área importante da nossa cidade que é em Campo Grande, ele comanda uma associação que representa todos os shoppings do Rio de Janeiro, então ele merece muito essa homenagem, é uma justa homenagem e torná-lo carioca, cidadão carioca e me sinto muito honrado ter sido condutor dessa homenagem juntamente com a vereadora Tereza Berger. Nós estamos homenageando uma pessoa que ama o Rio de Janeiro, uma pessoa que trabalha pelo engrandecimento da nossa cidade, que faz tanto e a gente só pode ficar feliz, eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade, porque homenagear quem faz, eu acho que é o compromisso do todo vereador. Para mim é uma honra muito grande, no Rio de Janeiro principalmente, que é um lugar, uma cidade que me acolheu tão bem, sempre fui aqui muito bem recebido e é uma cidade incrível, não conheço outra cidade tão maravilhosa quanto o Rio de Janeiro. O meu papel tem sido, juntamente com os colegas aqui do Rio de Janeiro, a fomentar mais o desenvolvimento da cidade e do estado do Rio de Janeiro, fomentar a criação de empregos, o desenvolvimento da cidade. Se nós do setor produtivo, unidos em diálogo permanente com o poder público, com a Câmara dos Vereadores que tanto nos apoia e que tem produzido leis que facilitam esse entendimento, eu tenho certeza que mais investidores eles virão para o Rio de Janeiro. São Luís de do Rio de Janeiro... São Luís de do Rio de Janeiro...